Mais um vídeo aqui e vamos... Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. B, aperta B para as coisas. Aperta B. Para que? Para ajeitar a câmera. Eu vou ver qual é o resultado que a gente vai fazer hoje. Os vídeos. Quase. Pronto, vai. Ajeitar aqui. A atividade vai ficar no final do vídeo. Agora a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso daqui, meu gente. A gente vai ver isso daqui. E a atividade vai ficar no final do vídeo. Que a atividade... Tchau, pessoal. Seguindo aqui mais uma safixa. Pronto. Três. Agora contei. Agora, ó. Ah, se eu voltar aqui, quem sabe que eu fudei? Não, vou mais. Vou mais. Tio B é doido na aranha. É, ok, pessoal? O que é difícil que eu peguei nisso? Não, é. O que é que você acha que é? De certa forma, até tem a ver. Porque às vezes eu peguei, só que não tem nada a ver com o outro. E... Nem a parentência, né, galera? Porque a parentência do... É tio, e a do bem. E a do bem com... O pomar que servou, ok? Mas até que é a ver o nome, porque... Não, até que tem a ver se confundir, né? Porque tá falando direto bem aí, tu... Sabe? Tá, gente. Vocês entenderam. Mas... Não é muito, cara. Não é muito, cara. Não é muito, cara. Não é muito. Eita, rapaz. Eita. O que é isso? Ah tá, porquê tu diz que a gente é performatis? Porque eu não sou performatis. Não mandaram só e tudo mais. Não, eu tenho só um discurso. Eu tenho um discurso. Eu tenho um discurso. Eu tenho um discurso. Bora. Sobe aqui, sobe. Eita. 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 Eita rapaz. Eita rapaz. Eita rapaz. Ah, é aqui ó. Aqui. Vou botar aqui. Eita rapaz. Vou tirar a casa, para já me vou tirar a casa, e aí... Mais... Agora eu vou tirar a casa... Vou tirar a casa, e aí eu vou tirar a casa... E aí... E aí E aí E aí E aí E aí Aqui não dá né E tem que ter o diabo de tudo É Ignora em continuar E aí A gente vai ver aqui se dá pra fazer Que eu estou aqui É porque eu acho que tá galera Porque aí não tinha sentido mudar Né que Essa Essa aí já apareceu Só que já apareceu no vídeo anterior É então se você não viu é porque Você não viu os vídeos passados Então vai ver o vídeo passado pra entender O que que tá acontecendo E esse vai ser o vídeo E espete Vai ser também Vai ser assim ó Ah sim Tá Pronto Espere Vai no meu Tá ok Pronto Entender aqui Não Entender aqui Não Não No mesmo vídeo que a gente começou É que a gente começou com um ler tá perdido, se você não assistiu, se não você ia dar um comecinho e entender mais ou menos se não você já sabia, não ia entender bem, porque não é muito, você sabe, esquece né, mas você já viu ela, tem 15 minutos, então é isso, tava precisando então não tem desculpa, não assistiu, pois eu já tenho 8, quer saber, vai assistir, tem desculpa é, vai ver os vídeos passados, é, viu que você vai entender tudo e vai tá comprar ali porque você vai ver um negócio mais bonito e mais gerente e não vai se confundir e ainda vai receber seu risco, é, e você ainda se inscreve melhor, vai é, vai se inscrevendo, é, vai fazer tudo certinho que dá certo, tá ó, aqui ó, bichinho fica tudo aqui Eita, rapaz Ah não, cara, fala sério Será que essa daí nós já fizemos? Vai, gente Ai não, a gente está vindo por que eu tenho a hora Não, é porque... Ah, essa aqui nós já fizemos, né, Pichinho? Uh-huh Vale Ah Ah, essa aí é para seguir as tochas Super, né Eita, rapaz Vai ter que ser contigo, Pichinho, Pichinho Porque eu já vou de novo Bora Porque não, gente Eita, não foi que não é que deu certo Que conta isso Uh-huh Um mês aqui é legal Vai, Tchinho Não dá para titular Não dá não, Tchinho Eita, por que que estava na igreja? Não, cara Não dá Eita, por que que estava na igreja? Não sei que com você não dava mais bonito não Eita, por que que estava na igreja? Eita, por que que estava na igreja? Não, cara Não dava mais, pai Olha o que que aconteceu Ficou bem, 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 joado Não tivesse feito a termineia desse jeito É, aí eu vou botar assim, ó Olha, olha o que que aconteceu com o meu personagem Olha, olha como eu tô batendo na cara Que engraçado Vou nem trocar de águia pra ver, né Ai, meu Deus, que jogo bagado Peggy, peggy, peggy Ai, eu vou botar aqui Ai, eu vou botar aqui Vou botar aqui Corre Fica Ficamos aí, fica parado Só pra te mostrar uma coisa Fica parado de uma dessas Ah, não deu Naquela hora, porque nós problemas na mesma hora Então, ok, gente Mas eu acho que de verdade, galera Tipo, no lego até vai Os bichinhos é bem pequenininhos Mas aí os pau Tão mais do mesmo Mas aqui os bichinhos são maiores Mas o pai também Mas ele é maior Olha Fazer muito feio Não, mas por isso aí até faz Mas como o jogo, tipo É todo bugado Isso aqui é trapunino, né Digamos assim Ele dá É uma planta mentirosa, né Não segue a lei da face Então o pau também não devia seguir, né, gente Esse jogo aqui Ele não segue a lei da física Não segue tanto Que o meu personagem Botou o tal ali Tá ok Só pra você ter noção Não tô achando um jogo Chato nem nada Fazer muito Vamos lá Que a gente se pergunta Nhanh Póntice Que a gente se encontra E tinha deu Um Lá Eita, rapaz. Não foi, bicho. A culpa é que o teu personagem estava lá atrás. E o jogo... Oito. Oito. Gente, o golpe de um alien para o outro, muda bastante, tá ok? Muda bastante. Por quê? Porque, tipo, o quatro braços. Quando você bate com o quatro braços, a força fica maior, tira mais vida do que quando você bate com o chama. Certo? Ah, mas não sei o quê, tigre azul, não diga se é assim. Mas é, galera, e diga assim, por quê? Porque o poder do quatro braços, galera, é só. Tem, 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 tem. O chama bate mais, é, então. Gente. Ó, o que que eu acho? Pro, pro nome dessa Discord. Era pra, era pra ser cria o jogo 1. Por quê? O que que o jogo 1 tinha que esse aqui não tem? Galera, não tem, é, esse RPG, né? Digamos assim, de aumentar a vida de um personagem, depois de aumentar. Ó, já achamos mais uma, ah, já achamos mais uma gravação encontrada por aqui, né? Ó, galera. Não tem, tipo, esse RPG, digamos assim, né, pessoal? É contigo, pessoal. Tem, tipo, esse RPG, digamos assim, né? Que aí eles ficam metendo poder, é, sorte, força, não sei o quê, vida. Galera, eu devia ter isso, mas de cada personagem, tá, ok? De cada personagem. Então, se tivesse de cada personagem, tinha um perigo de acontecer um negócio desse. De, dessas discópicas, ok? Mas todos teriam do mesmo tanto, só que você escolheria se você, só que você escolheria se você aumentava algo do XLR8, do XLR8, ou então quatro braços, chama, pet, choque rochoso e o diamante, né? Não estou confiando nessa mulher aí. Acho que ela está com aquele cara lá, o que, gente? Como é? Não, não. Ela, acho que não, mas ela está muito despeitada. porque ela é da ariana é então pessoal o vídeo vai ficando pro aí deixa aí select e se inscreva aqui pode fazer aqui um vídeo menor aí no próximo vídeo então pessoal a gente termina no próximo vídeo pode fazer um vídeo menor que o pessoal tá só tendo vídeo cliente a gente termina no próximo vídeo tá ok pessoal então é isso tchau valeu e até a próxima